Oi, oi pessoas! Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Hoje aqui no estúdio nós estamos com algumas visitas ilustres. A nossa prof. Elisiane, que é a nossa corretora de português, que fica por trás de todas as aulas que são transmitidas aqui para vocês, de todos os componentes. E também o professor Marlon, que é o curador de matemática, que faz também essa revisão das aulas antes da gente vir aqui gravar para vocês. Então eles estão aqui acompanhando hoje a aula, conhecendo o estúdio também, e vão assistir com vocês então essas aulas de matemática. Nós vamos dar continuidade aí nos nossos estudos da geometria espacial e hoje nós vamos para a nossa aula de número 51. Então nós vamos trabalhar os cálculos envolvendo a esfera. No finalzinho da aula eu deixo para vocês então o Instagram e o e-mail para vocês tirarem dúvidas ou mandarem os comentários de vocês. Então nós vamos dar aí seguimento nas nossas aulas. Hoje nós vamos ver então a esfera, né? Os cálculos que envolvem a esfera. Ela é uma figura então tridimensional que faz parte então da geometria espacial, assim como nós já estamos estudando. Então para a gente entender um pouco melhor, a esfera é um sólido limitado pela superfície esférica. Ela é definida como um conjunto de pontos que distam do centro a uma mesma medida. Então nós vimos na parte da geometria plana, o círculo, a circunferência, os elementos, mas aqui agora a gente vai estudar então a geometria espacial, né? As figuras tridimensionais. Então entra aí nos nossos estudos os cálculos envolvendo a esfera. Assim como nós vimos no círculo, na circunferência, nós temos o centro da figura. Então nós temos também o centro da nossa esfera. E todos os pontos que partem do centro e chegam até a extremidade da figura, eles têm sempre a mesma medida. Então compõe essa figura aí 3D chamada esfera. Nós temos alguns elementos muito importantes nos cálculos então envolvendo a esfera. Um desses elementos é o que nós chamamos de superfície esférica. A superfície então ela é formada pelos pontos que estão distantes do centro na mesma medida do raio. O raio nós continuamos então identificando pelo R, né? Aqui o R minúsculo. Então essa seria a superfície, né? Como o nome já diz, toda a superfície então que compõe a nossa figura. Outro elemento importante, aqui vão entrar alguns nomes específicos, mas eu vou trazer para vocês uma definição que a gente consegue visualizar bem aí na prática e também ali no nosso dia a dia, né? Um desses elementos é a cunha esférica. O que seria então a cunha esférica? É a região que está entre dois semicírculos ligados ao eixo de rotação. Nós vimos que a esfera é chamada de sólido de revolução, né? Nós teríamos então ali meia circunferência, né? E quando nós rotacionamos ela, nós formamos a esfera que seria essa figura tridimensional. Então nós temos o nosso eixo de rotação, né? Se nós imaginarmos a cunha esférica, ela seria então a região que fica entre dois semicírculos ligados pelo eixo de rotação. Como é que a gente pode visualizar isso na prática? Seria o gombo de uma laranja ou da nossa bergamota, né? Aqui nós temos então que aquele gominho, aquele pedacinho, é chamado de cunha esférica. Outro elemento importante é o fuso esférico e ele é bem parecido. Mas a diferença, basicamente, a cunha esférica seria o gomo da laranja, né? O gominho da nossa bergamota e o fuso seria a parte da casca, né? Então o fuso esférico é uma parte da superfície da esfera que é obtida através do giro de uma semicircunferência, né? De um ângulo ali de zero até dois pi. Então fazer aquela volta completa, né? Nós podemos então comparar o fuso com a parte da casca de uma laranja. Então ao invés da gente pegar o gominho da laranja, a gente pega só aquela partezinha da casca, tá? Então a casquinha ali, aquela parte da superfície é o fuso esférico. Já aquela parte lá que nós vimos o gominho, a cunha, seria toda aquela região ali interna, tá? Não só a superfície. Então essa é basicamente a diferença. Nós temos também a calota esférica. A calota é a parte da esfera cortada por um plano. Ou se nós pegássemos a laranja e tirássemos ali, né? Fazer aquele corte da parte de cima. Aqui nós temos a figura que representa então a esfera. E a calota esférica é aquele corte que a gente faz ali, né? Quando a gente vai comer a nossa laranja, a gente faz aquele corte. Aquele corte seria, formaria então um plano, né? E a calota esférica é esse pedacinho então da laranja. Nós temos alguns elementos agora que nós vamos ver, alguns nomes que vocês vão reconhecer lá da geografia principalmente. Esses nomes aí são polo, paralelo, equador e meridiano. A gente vai ver cada um deles, o que que significam esses nomes aqui na nossa esfera, na nossa figura tridimensional. Os polos aqui no desenho da esfera, eles estão representados pelos pontos P1 e P2, representando polos. Eles são os pontos de encontro da esfera com o eixo central. Como nós vimos, né? Aquele eixo que nós utilizamos ali para rotacionar a figura e formar a esfera, ele forma dois pontinhos aqui, que são chamados de polo, né? Nas extremidades lá da nossa circunferência. Então esses pontos P1 e P2 são os polos da nossa esfera. Nós temos o Equador, é a maior circunferência que conseguimos interceptar a esfera por um plano horizontal. O Equador divide a esfera em duas partes iguais, conhecidas como hemisférios. Então seria o maior corte que nós podemos fazer, e esse corte, ele é um corte plano, né? Aqui ele foi feito na horizontal e ele contém o centro da nossa esfera. Ele recebe o nome de Equador, maior corte que nós conseguimos fazer. Esse corte, né, separaria exatamente ao meio a nossa esfera, formando então dois hemisférios, certo? Esses nomes acredito que vocês já conheçam, né? Nós temos agora então os paralelos e o meridiano. Paralelos, qualquer circunferência que conseguimos então ao interceptar a esfera por um plano na horizontal. Então tem uma relação com o Equador, né? São cortes que nós fazemos ali, através de um plano, só que o Equador é o maior corte possível. Os paralelos são os demais cortes então ali, por um plano horizontal. O Equador, que nós mostramos, é um caso particular então dos paralelos, né? E portanto o maior deles. E nós temos o meridiano. A diferença entre o meridiano e os paralelos é que o primeiro então é obtido na vertical. Então o meridiano, né, seria esse corte obtido na vertical. Mas também é uma circunferência contida na esfera, né? Aqui nós vimos o paralelo Equador como cortes horizontais. E agora nós temos então o meridiano, que seria o corte feito então na vertical. Novamente nós vamos ter ali então os formatos, né, circulares aqui nesses cortes que foram feitos por planos, tá? Então nós temos esses nomes, né? Polos, paralelos, Equador e meridiano. Então basicamente o meridiano é o único que vai diferenciar, porque é o corte feito na vertical. Paralelo e Equador são cortes horizontais, sendo o Equador o maior corte possível então. Aí nós calculamos então área e volume de esfera, né? Que entram então nessa parte dos cálculos envolvendo a esfera. Área de um sólido geométrico então é a medida da superfície desse sólido. Nós podemos calcular a área da esfera por meio de uma fórmula. Então nós consideramos sempre a medida do raio, assim como nós vimos, né, o comprimento, a área lá no círculo, na circunferência. Nós temos sempre o raio. E aqui para calcular a área de uma esfera, nós consideramos também o raio R. A fórmula que nós utilizamos então, área é igual a 4 vezes π, vezes o raio ao quadrado. Então 4πR ao quadrado. Seria então o cálculo de uma área, tá? De uma esfera. Temos outro cálculo muito importante que é o volume, né? Por se tratar de uma figura então com três dimensões, nós sempre fazemos associação com volume. Ou quanto que eu preciso para preencher aquele sólido que eu tenho. E aí entra uma outra grandeza importante aqui, tá? O volume. E nós utilizamos uma fórmula ainda considerando o raio, tá? Então o volume é 4 terços de πR ao cubo. Então 4 terços vezes π, vezes a medida do raio, elevado a 3, tá? Elevado ao cubo, porque aqui trata-se então de volume. Então são essas duas fórmulas que vocês precisam, né, também ter aí nas observações de vocês. A gente até comentou em algumas aulas para ter aquele cantinho ali do caderno para anotar fórmulas, anotações. As questões importantes para vocês. Então entra aqui área e volume da esfera. Melhor forma então da gente praticar é a partir das questões do Enem, né? Então eu trouxe aqui para a aula de hoje essa questão do Enem de 2014. A questão diz o seguinte. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semi-esfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. O medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento, diminuindo o raio para 4 milímetros. E por consequência, o seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. A questão diz para utilizarmos 3 como valor aproximado para π. E a questão pede o seguinte. A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a letra A, 168, letra B, 304, letra C, 306, letra D, 378 e letra E, 514. Então essa é a nossa questão. Na geometria, principalmente aqui na geometria espacial, nós precisamos ter o cuidado de ler o enunciado e sempre associar qual é a figura que a gente está trabalhando. Ou até mesmo fazer o desenho ali no cantinho da página para ficar mais fácil. Aqui eu destaquei as informações mais importantes que a gente vai utilizar. Então, o comprimido ali tem a forma de um cilindro, ele tem uma semisfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma das extremidades, sendo que os cilindros eles têm 10 milímetros de comprimento e é adequado o raio então de acordo com o volume desejado. Considerando as pílulas com 5 milímetros de raio, que vai ser diminuído então para 4 milímetros, né? E por consequência vai alterar o volume. E utilizar 3 como aproximação para π. Essas são as informações que nós vamos utilizar. Aqui eu trouxe para vocês essa representação, através de uma representação então gráfica, né? Com o desenho aqui, do que que seria a nossa pílula. Nós temos o cilindro, esse cilindro ele tem 10 milímetros, tá? De comprimento. E nós temos duas semisferas em cada uma das extremidades do cilindro. Essas semisferas, elas têm um raio de 5 milímetros, né? Mas a gente sabe que vai ser alterado esse raio e por consequência vai ter uma alteração no volume. Mas essa é a figura inicial que nós teríamos. O cilindro e duas semisferas nas extremidades. Quando a gente fala em calcular o volume, porque a questão ela quer milímetros cúbicos, né? Então nós sabemos que seria o volume, o preenchimento aqui dessa figura. O que que nós podemos considerar? Se eu tenho duas semisferas em cada uma das extremidades do cilindro, se nós juntarmos essas duas semisferas, nós temos uma esfera completa, né? Então a gente pode calcular o volume de uma esfera, considerando que metade estaria em cima e metade estaria embaixo da pílula. Mas a gente calcula o volume da esfera e calcula também o volume do cilindro. Então a gente soma esses dois volumes, colocando a fórmula de cada um deles bem certinho, somamos e temos o volume da pílula. Então para isso precisamos calcular o volume da esfera e calcular o volume do cilindro. Ali eu destaquei as fórmulas, né? Então o volume da esfera, 4 terços vezes πr³. E o volume do cilindro, πr² vezes h, h sendo a altura, né? Então, bora lá, vamos calcular então esses volumes aí. Nós vamos começar calculando o volume da nossa esfera, tá? Então a gente vai considerar o quê? A medida do raio, né? Para calcular o volume da esfera precisamos do raio, sendo ele de 5 milímetros. A fórmula nós vamos manter, só que o π a gente sabe que é para utilizar 3 como aproximação, né? E o raio que mede 5. Então a gente vai substituir na fórmula. 4 terços vezes 3 vezes 5³. Isso que nós vamos calcular. Ali, na verdade, é uma expressãozinha, né? A gente começa resolvendo sempre a potência. 5 elevado ao cubo é 125, tá? O que foi feito aqui também? Nós tínhamos 4 terços vezes 3. Nós podemos simplificar, né? O 3 que está multiplicando a fração, cujo denominador também é 3. Simplificamos então, resta apenas o 4 vezes 125, que é o resultado da nossa potência. Então, multiplicamos esses valores, né? 125 vezes 4. O volume da nossa esfera seria então de 500 milímetros... Desculpa, aqui a gente está considerando volume, então milímetros cúbicos. Agora aqui, volume do cilindro, π vezes raio ao quadrado, vezes altura. Novamente, o π nós vamos considerar ali então como 3, o raio continua sendo 5 e a altura do cilindro seria o comprimento de 10 milímetros, né? Aqui, gente, é importante observar que o raio continua sendo 5, porque o raio da esfera e do cilindro seria o mesmo. Então, 3 vezes 5 ao quadrado, vezes o 10. De novo, a gente começa resolvendo a potência, né? Então, 5 ao quadrado é 25 e aí multiplicamos por 3 e por 10. Então, o nosso volume do nosso cilindro, 750 milímetros cúbicos, tá? Calculamos o volume da esfera e calculamos o volume do cilindro. Como é que a gente chega no volume total? Somando, né? Os 500 milímetros cúbicos da esfera mais os 750 do cilindro. Então, o nosso volume total seria de 1250 milímetros cúbicos. Isso aqui, gente, seria o volume antes daquela redução ali do raio, né? O raio, na verdade, agora ele vai mudar para 4 milímetros. Então, a gente precisa considerar essa diferença, né? Então, aqui, diminuindo o raio, por consequência, diminui o volume. Então, nós vamos calcular de novo o volume da esfera, mas nós vamos considerar agora o raio sendo de 4 milímetros, tá? Então, de novo, né? 4 terços vezes 3, vezes 4 ao cubo. De novo, podemos simplificar o 3. Então, ficamos com 4 vezes 64. Volume da esfera, então, após essa redução, vai para 256 milímetros cúbicos. E agora o volume do cilindro, de novo, pi r ao quadrado vezes h. O pi continua sendo 3, o raio agora de 4 milímetros, e a altura continua sendo de 10 milímetros. Então, multiplicamos, né? 3 vezes 4 ao quadrado, ou então, né? 3 vezes 16, resolvendo a potência, e ainda vezes 10. Nosso volume do cilindro de 480 milímetros cúbicos. De novo, o volume, então, após a redução, a gente soma, né? O volume da esfera e o volume do cilindro. Após a redução, o volume vai para 736 milímetros cúbicos. Bom, a gente sabe o volume antes, quando tinha o raio de 5 milímetros, e sabe o volume após a redução. O que nós queremos, né? A redução no volume. Quanto que vai diminuir o nosso volume, então, daquela pílula? O volume inicial, de 1250, menos o volume após a redução, de 736. Então, foi reduzido 514 milímetros cúbicos, tá? Essa foi a redução no volume. Lá nas nossas alternativas, então, buscando a alternativa correta, a letra E, 514 milímetros cúbicos. Então, nessa questão aqui, nós trabalhamos um pouco a questão de cálculo de volume, tanto da esfera, e também relembrando ali um pouco do cilindro, que nós já vimos aí nas aulas anteriores. Para finalizar, então, tem mais uma questãozinha, essa aqui do Enem de 2015. A questão diz o seguinte, na imagem, a personagem Mafalda mede a circunferência do globo que representa o planeta Terra. Então, nós temos ali a imagem, a Mafalda, né? Medindo ali naquele globo, através de uma fita métrica, quanto que seria a circunferência desse globo aqui que representa o nosso planeta Terra. Em uma aula de matemática, o professor considera que a medida encontrada por Mafalda, referente à maior circunferência do globo, foi de 80 centímetros. Além disso, ele informa que a medida real da maior circunferência da Terra, a chamada, então, linha do Equador, é de aproximadamente 40 mil quilômetros. A circunferência da linha do Equador é quantas vezes maior do que a medida encontrada por Mafalda? Então, letra A, 500, letra B, 5 mil, letra C, 500 mil, letra D, 5 milhões, e letra E, 50 bilhões. Então, aqui nós vamos analisar ali as informações, tá? Primeiro, a maior circunferência ali do globo, de 80 centímetros, e a maior circunferência da Terra, né? 40 mil quilômetros. Então, aqui, destaquei essas informações e nós buscamos encontrar quantas vezes a circunferência da linha do Equador é maior do que a circunferência que a Mafalda encontrou no globo. Primeiro, gente, vamos observar as informações que nós temos aqui das medidas, né? A que a Mafalda encontrou, 80 centímetros, e a linha do Equador da Terra, 40 mil quilômetros. As unidades ali estão diferentes, né? Para a gente criar essa relação, ver quantas vezes uma é maior do que a outra, a gente precisa ter unidades iguais. Então, a primeira coisa, vamos igualar essas unidades. Vamos deixar, aqui nesse caso, a unidade de quilômetros. Mas aí, para isso, eu preciso transformar de centímetro até chegar em quilômetro. O que a gente pode pensar? Uma relação fácil que a gente conhece é a relação de centímetro para metro, porque um metro tem 100 centímetros. E a gente também sabe a relação de metro para quilômetro, porque um quilômetro tem mil metros. Então, primeiro, centímetro para metro, nós vamos dividir por 100. Então, teríamos 80 dividido por 100, sendo 0,8 metros. Agora, nós vamos transformar de metro para quilômetro. Então, dividimos por mil. Então, teríamos 0,8 metro dividido por mil. Então, teríamos 0,0008 quilômetros. Aqui, vocês podem utilizar aquela questão ali de notação científica também, né? Eu estou dividindo ali por 100, então, a vírgula vai andar duas casinhas, né? 80, a vírgula estaria lá no finalzinho. Então, se ela vai andar duas casinhas aqui para a esquerda, ela pula o zero, pula o 8, e a gente acrescenta vírgula. Então, 0,8. Para dividir por mil, nós vamos andar mais três casinhas. E aí, chegamos em 0,0008 quilômetros. As medidas estão iguais, mas a gente quer descobrir quantas vezes uma é maior do que a outra. Então, nós vamos pegar a maior medida, 40 mil quilômetros, e vamos dividir por 0,0008 quilômetros, tá? De novo, pode ser transformado em notação científica, se vocês preferirem, ou simplesmente fazer a divisão, né? Até no formato de fração, que simplifica bastante o cálculo. Fazendo a divisão aqui, nós obtemos a nossa resposta correta. Então, a linha do Equador é 50 bilhões de vezes maior do que a circunferência encontrada pela Mafalda. Lá nas nossas alternativas, então, a nossa alternativa correta é a letra E, 50 bilhões de vezes. Aqui a gente trabalhou um pouquinho dessa relação, né? A medida do Equador que nós vimos na aula de hoje. O que significa essa medida, Equador, na matemática, na geometria espacial, e também essa relação aí com o nosso planeta, né? Que nós já estamos acostumados a falar e a ver ali questões envolvendo o Equador. Agora a gente sabe certinho o que significa na matemática também. Vocês compreenderam os estudos, então, dessa, toda essa parte da geometria espacial? Se vocês tiverem dúvidas, gente, tem o Insta e também tem o e-mail para entrarem em contato e no QR Code vocês podem assistir as aulas que já foram transmitidas, reassistir quantas vezes for preciso. Conto com vocês na próxima aula, nós vamos praticar um pouquinho mais. Então, até a próxima e partiu passar! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri